Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, vocês estão no canal da Maria Confeiteira e olha só o juju, o geladinho, o din-din, que eu trouxe hoje para vocês no sabor jaca bem facinho de fazer. A gente vai usar essa jaca aqui, ela é bem grandona, tá? Olha só que coisa mais linda, pessoal. Mas se você tiver manga, qualquer outro tipo de fruta aí bem cremosa, é o mesmo processo. Aqui eu vou dar uma adiantada no vídeo, porque eu já ensinei vocês aí em alguns vídeos anteriores, como que se descasca uma jaca, tá? Não tem segredo, passou óleo na sua mão, estou aqui separando os gomos aqui, olha só que coisa mais linda. Faço aquela limpeza geral, né? Já separei o caroço aqui da polpa, peguei o meu liquidificador, coloquei um pouco aqui da polpa com meio litro de água aproximadamente e vou bater aqui até se dissolver tudo. Coloco aqui na minha tigela e vou fazer isso com o restante aqui da polpa da jaca. Olha aí a segunda parte. Vou colocar tudo aqui de uma vez, é só isso, a água e a polpa por enquanto. Como eu vi que a minha tigela é pequena para fazer essa receita, eu vou transferir aqui para uma outra maior. Depois que eu coloquei tudo aqui, eu venho com um litro de leite. Se você quiser um juju aí mais ralinho, pode colocar mais leite, tá? Meio quilo de açúcar e depois eu vou experimentar ver se essa quantidade de açúcar foi suficiente. Vou mexer tudo. Aqui eu não coei porque eu gosto muito desses pedacinhos da jaca aí dentro do meu geladinho, tá? Ou juju. Aqui eu tenho essas embalagens no tamanho de 4 por 24, é o tamanho do saquinho que eu vou usar. Vou colocar um funil para facilitar aí o meu trabalho e aqui, ó, já está pronta a nossa mistura. Olha só como ela está cremosa, mas se você quiser raliar um pouco, coloque mais água ou mais leite, tá? Também não vamos fazer aí um geladinho muito aguado. Uma forma, né, para a gente congelar e bora aprender agora, fechar aí o nosso saquinho. Vamos encher e vamos amarrar, né? Vou pegar aqui o meu saquinho. Não tem quantidade aí, você que vai definir aí o tamanho do seu geladinho que você vai querer, né? Coloca o funil aí no saquinho e vou enchendo. Só não exagera, pessoal, porque senão não vai ter como você amarrar. Deixa faltando aí uns dois dedinhos aí, ó. Aperto, vou rodando ele aí até eu sentir que ele está bem durinho. Aí eu dou essa volta aí e já dou o nó. Olha só que coisa mais linda o meu juju aí de jaca, pessoal. Simples, econômico, que você pode fazer aí reciclar com outras frutas aí. Banana, manga, mamão, fica uma delícia e é o mesmo processo. Não usei liga neutra, tá? Porque ele já é bem cremoso. E olha só, bora fazer mais um aí para você aprender aí reciclar as suas frutas fazendo esse geladinho aí no calor, né? Pronto, já enchi, deixo faltando aí uns dois dedos, tá vendo? É bom sempre eu dar essa girada para conferir que o meu saquinho está bem durinho. Agora dou essa volta aí, dou o meu nozinho. Pronto. Vou fazer esse processo com todos até encher aqui a minha forma. E depois vou levar para o congelador. Aqui eu já terminei de enrolar todos. Me renderam 55 unidades. E eu posso vender até por 2 reais no mínimo aí esse meu geladinho, tá bom? Agora você leva para o seu freezer aí até ele ficar bem durinho umas 12 horas. Levei ao freezer aí até o dia seguinte. Olha só como eles ficaram bem durinhos. Bem linda essa cor aí do nosso Juju geladinho, din-din de jaca. E olha só que riqueza, pessoal. Poder reciclar aí as frutas que a gente tem em casa fazendo para vender, fazendo para as crianças. Não perde essa oportunidade. E esse foi o resultado do meu vídeo de hoje. Deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Beijos!